Oi gente, eu sou Suzane Cruz do Memórias de Uma Leitura e hoje nós vamos fazer um livro versus filme da Barraca do Beijo A Barraca do Beijo é um filme que está sendo muito comentado ultimamente que ele saiu pela Netflix e ele saiu antes mesmo de o livro ser lançado e o livro chegou às livrarias essa semana eu vou fazer agora um comparativo entre o livro e o filme o livro vai contar a história da Rochelle, que é mais conhecida como Ellie e ela está na escola, no ensino médio e ela tem um melhor amigo chamado Lee que eles são praticamente gêmeos eles nasceram no mesmo dia, no mesmo hospital, no mesmo horário se conhecem desde criança e eles são aquele tipo de amigos inseparáveis, sabe? tipo, não se largam pra nada, fazem tudo juntos e a Ellie, ela sempre teve uma quedinha pelo irmão mais velho do Lee que é o Noah e o Noah é aquele típico bad boy que anda de moto, é atleta, pega todas as meninas do colégio e arruma briga sem mais nem menos mais clichê que isso, né? Impossível só que Ellie tenta se convencer de que ela tem só uma quedinha boba pelo Noah não é nada demais e que isso nunca vai acontecer eles nunca vão ficar juntos, nunca vai rolar porém, o nosso bad boy começa a agir de uma maneira muito esquisita sendo super protetor e controlador com a Ellie e todo mundo se convence de quê? de que como eles cresceram juntos são praticamente irmãos que ele só tá tendo cuidado com ela porque a Ellie é uma menina inocente inexperiente, ela nunca namorou então ela... então ele tenta proteger ela dos carinhas da escola só que, sinceramente, isso começa a ficar extremamente chato porque ele é muito controlador muito super protetor e aí fica, tipo, chato demais, gente porque fica, tipo assim ele proíbe ela de sair com os caras ele reclama da roupa que ela veste ele está sempre à espreita tipo, qualquer cara que chega perto dela ele arruma confusão, ele arruma briga é, tipo, começa a ficar muito chato isso ficou, tipo, muito cansativo mesmo e eu fiquei irritada com essa parte porque, né? cara chato e eu sendo a Ellie já tinha mandado ele pastar que, né, gente não é pai dela não pelo amor de Deus a Ellie e o Lee eles fazem parte do Grêmio Estudantil então eles têm que fazer alguma atração pra o festival da escola onde eles vão arrecadar dinheiro pra uma causa nobre e depois de muito pensar muito matutar né? muitas escolhas erradas o que eles decidem fazer? a bendita barraca do beijo que é justamente a barraca que dá nome ao livro então a história basicamente gira em torno dessa barraca do beijo de eles procurando pessoas pra participarem da barraca e aí de todas as meninas do colégio querendo que o Noah participe da barraca porque ele é, tipo, o carinha mais popular e todas as meninas querem ter a chance de beijá-lo, obviamente e essa parte é muito divertida porque eles começam a armar planinhos pra fazer com que o Noah participe e fazer com que outras pessoas populares da escola também participem dessa barraca do beijo e, tipo, é muito divertida essa parte e eis então que chega o dia do festival e da barraca do beijo e porventura de muitos acontecimentos e de muitas coincidências a Ellie acaba dando o seu primeiro beijo na barraca e é justamente com quem? Noah Flynn claro, óbvio, mais óbvio que isso, impossível, né, gente? a coisa toda começa a ficar muito estranha e muito complicada a partir desse momento porque começam a surgir vários pontos de interrogações na cabeça da Ellie ela se questiona se o Noah realmente gosta dela ou se foi só um beijo casual e ela fica se questionando como que o melhor amigo dela vai reagir com isso porque ele acha extremamente estranho a melhor amiga dele com o irmão então o foco do livro muda a partir daí e tudo vai girar em torno do suposto romance entre a Ellie e o Noah e de esconder isso do Lee então a história é basicamente isso agora eu vou falar um pouquinho sobre o filme o filme, a base da história é a mesma, sabe? temos a barraca do beijo temos o melhor amigo temos um suposto romance com o irmão do melhor amigo temos o primeiro beijo da Ellie temos o Noah sendo super protetor e chato mas algumas coisas mudam por exemplo, no filme a Ellie tem umas atitudes muito tipo, muito imaturas muito idiotas mesmo no livro ela tem algumas atitudes idiotas mas tipo, não é o tempo inteiro não é o tempo inteiro ela sendo retardada igual no filme é e eu achei o Noah muito, acima muito mais irritante no livro no filme ele é bad boy ele é super protetor mas tipo, de uma forma saudável entendeu? tipo, no livro chega a ser sufocante chega a ser irritante ele não dá o menor espaço pra Ellie e no filme não é desse jeito então eu gostei muito mais do Noah do filme do que do livro o Lee, que é o melhor amigo no filme ele surta muito mais com os acontecimentos ele se torna um pouco egoísta porque ele quer a atenção da Ellie extremamente pra ele ele fala várias bostas e tipo, eu achei ele extremamente egoísta no filme e no livro ele não é assim tipo, no livro a gente entende as atitudes dele porque ele se preocupa com a Ellie e ele fica triste extremamente chateado porque a Ellie mente pra ele então é compreensível a chateação dele no livro mas no filme não é compreensível porque eu acho que não foi passado da maneira certa e a história do livro é muito maior tipo, o filme vem, vem, vem vindo de acordo com o livro e aí chega numa certa parte do livro o filme acaba e o livro não o livro ele continua ele tem uma história maior ele tem mais acontecimentos então o final do livro é maior mas não fez falta no filme sinceramente eu acho que o filme ele conseguiu pegar tudo que realmente importava no livro foi interessante essa continuidade a mais na história mas eu acho que no filme não fez falta né o filme ficou bem completo ele pegou tudo que realmente precisava mas o livro ele conta mais e sobre o final eu gostei do final eu achei muito coerente eu achei muito sensato eu vi algumas pessoas reclamando falando ai meu Deus mas por que um final assim? que final horrível ai porque não devia ter acontecido isso porque tal pessoa devia ter feito isso tal pessoa devia ter feito aquilo eu não vou contar porque senão eu vou estragar a experiência de vocês quem assistiu o filme vai saber do que eu tô falando eu acho que eles agiram com maturidade neste final entendeu? eu acho que se fosse diferente ia ser meio radical mas eu gostei muito do final e ele deu um gancho pra um segundo livro um segundo filme eu acho que vai ser muito bem vindo vai fazer todo sentido e eu vou adorar ter esses personagens de novo porque gente assim falando sobre sensações sobre essa história a história é divertidíssima é clichê? é clichê mas é muito engraçado é muito divertido é muito legal de se assistir sabe? uma tarde largada num sofá com balde de pipoca gente fez a minha diversão o livro também fez a minha diversão eu acho que ele cumpre o seu papel entendeu? não é pra ser um filme mirabolante uma coisa inovadora não ele é clichê sim mas é super divertido é super gostoso meio que uma comédia romântica então eu recomendo muito A Barraca do Beijo e eu não consigo escolher qual foi o melhor se foi o livro ou o filme eu acho que ambos tem o seu atrativo algumas coisas no livro eu me conquistou mais e algumas coisas no filme eu gostei muito mais então eu não consigo escolher gente eu acho que ler e assistir é uma combinação perfeita vocês vão gostar desse combo então é isso gente essa foi a minha comparação entre o livro e o filme da Barraca do Beijo se vocês curtiram essa história se vocês acharam interessante eu vou deixar aqui no box de informações de links pra compra do livro e gente o filme tá disponível na Netflix então vocês podem correr lá e assistir vocês vão se divertir e se você já assistiu ao filme ou leu o livro da Barraca do Beijo me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história e se vocês curtiram esse vídeo não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal então é isso beijos enormes e até a próxima tchau tchau tchau